Começo com o Divino Rufino, atenção, a dona de uma loja contabiliza um prejuízo de mais de 30 mil reais depois de um furto, né, o bandido entrou, olha aí, o bandido entrou ali e começou a retirar cadeiras, são cadeiras caras aí dessa loja, né, e o prejuízo passa dos 30 mil reais, ou seja, tudo registrado por câmeras de segurança, não é isso Divino, bom dia pra você. Isso mesmo, Luares, bom dia pra você e pra todos que estão ligados no Balanço Geral, Luares, os bandidos cada vez mais atrevidos, mais cara de pau, porque essa loja aqui é uma loja de móveis, de decoração, essa loja fica numa avenida muito movimentada, fica na Jamel Cecílio, e ó, todo esquema de segurança que você imaginar tem aqui nesse estabelecimento, cerca elétrica, alarme e vídeo monitoramento, nada disso, conseguiu barrar aí o ladrão, Samuel Dias vai mostrar, ó, que ele entrou por aqui, ó, cortou a cerca elétrica e pulou esse portãozinho, esse crime que aconteceu na noite de ontem, aqui nessa loja, vou chamar o Samuel Dias pra acompanhar a gente até o local aqui, onde o bandido, ele fez esse trajeto aqui, né, observou o que tinha aqui no ambiente, a gente observa que tem cadeiras, tem sofás, e foi justamente aqui, ó, Luares, nessa mesa aqui, ó, que tava completinha, tinha um jogo de dez cadeiras nessa mesa, a gente consegue observar que tem só duas, né, porque ele levou as outras oito, provavelmente jogou aqui por cima, né, deve ter até estragado essas cadeiras, cada cadeira dessa aqui, ó, dois mil e quinhentos reais, levou oito cadeiras, prejuízo de mais de vinte mil reais, a Rosângela, vou pedir ela pra chegar pertinho aqui, é a proprietária da loja, já acionou a polícia, mas tá, né, de cabelo em pé, indignada, né, Rosângela, bom dia. Bom dia, porque, adivinha, se a gente não tivesse feito nada, se a gente não tivesse tomado todos os cuidados, aí a gente fica quieto, fala, eu devia ter tomado mais cuidado, devia ter cuidado, mas não, tem monitoramento, tem cerca elétrica, tem câmera, tem vídeo, tem tudo que vocês imaginarem, nada disso inibe a cara de pau desse povo de pular um muro, não, e detalhe, acho que não era oito horas da noite, a hora que ele bateu aqui, que a gente trabalha até as dezoito e o horário da câmera me coloca aqui, mais ou menos oito horas da noite que eles fizeram isso. Cara de pau e de cara lavada, dá pra ver o rosto dele. Tá aí, eu mandei tudo pra vocês, a cara dele dá pra ver, quem conhece vai saber, ó, fulano lá, ó, fazendo boniteza, foi desse jeito que aconteceu. Ele cortou, então, a cerca elétrica e aí ele pulou aquele portãozinho, não dá pra saber como que ele passou as cadeiras, né, Rosane? Não dá, porque o nosso monitoramento pega daqui pra lá e de lá pra cá e tinha um todo fechado. Ele tentou entrar pelo todo, na câmera dá pra perceber que ele não consegue entrar, porque ele tava travado embaixo, ele não sabia mexer, e ali do outro lado a gente não tem câmera que alcança, a gente até tem uma câmera no fundo, mas que alcança ele não tem. Aí eu pedi um dos meninos pra ver se de lá pra cá a gente consegue ver o que que ele fez, mas essa parte a gente não conseguiu entender. Foi hoje pela manhã que vocês tomaram conhecimento desse crime, chegaram pra trabalhar e essa surpresa desagradável? A minha menina da limpeza, ela chega mais cedo que todo mundo, e aí ela chegou sete e meia e ela já ligou. Falou, Rosane, vocês venderam as cadeiras ontem à noite? Falei, não, porque às vezes a gente vende e o cliente quer levar, né? Não. Aí fomos olhar as câmeras, tinha acontecido ontem à noite. Divino. Rosângela, e às vezes é um sujeito tão ignorante que não faz nem ideia do preço que custa uma cadeira dessa. Não faz, ele não tem noção, a nossa loja é de alto padrão, né? Os produtos têm alto valor agregado, é uma curadoria diferenciada, então a gente busca produtos realmente diferenciados. E ele veio aqui, ele não tem nem noção quanto que custa, eu acho. Não tem ideia, não. Ô Luares, tem pergunta, pode falar, Luares. O Divino, o pessoal tá me chamando a atenção aqui, enche a tela, ele diz que ele tem tatuagem no braço, diz que ele tem tatuagem no braço, olha aí, diz que ele tem o braço direito dele, diz que tem um momento aí que dá pra ver uma tatuagem no braço. Vamos esperar chegar a imagem, olha aí, parece que é uma pessoa... Ah, tem sim. Ele tem uma tatuagem, é próximo aí ao cotovelo, na parte interna do braço. Ele tem uma tatuagem na parte interna do braço. Olha aí, é um detalhe que pode ajudar a identificar esse camarada aí, ó. Não é, não tem cara de ser morador de rua, não tem cara de ser pessoas que vêm na rua. Isso tá parecendo, Divino? Desculpa aqui, a gente não pode analisar ninguém pela roupa, né? Pela vestimenta. Mas tá parecendo que alguém que conhecia o que que tava levando, viu? Inclusive, é uma desconfiança da Rosângela. Ô Luares falando que dá pra ver no vídeo, né? Que dá pra ver o rosto dele, primeiramente. Dá pra ver que ele tem uma tatuagem no braço também. E aparentemente pode ser alguém que já conhecia aqui a loja, né, Rosângela? Então, é difícil, né, de falar isso. Mas ele foi muito certeiro ali naquele pergolado ali. É a primeira... o primeiro lugar que ele olha é lá. Então, se você olhar bem o vídeo, você vai ver que o primeiro lugar que ele olha é lá. Mas ele não conseguiu, não arriscou levantar o toldo. E era o item mais caro, só que ele não conseguiu levar. É, e como aqui é tudo automatizado, o Todos os Toldos é por controle remoto, ele dificilmente ia conseguir realmente subir esse toldo. Dá até a impressão que a pessoa sabia disso, né? E aí veio onde estava mais fácil. Já acionaram a polícia, já registraram... Estamos fazendo boletim de ocorrência, agora é online, né? Eu nem sabia, tem tanto tempo que eu não mexo com isso. Mas é online, meu esposo está fazendo. E a gente vai colocar aí na mídia pra ver se a gente acha essa pessoa. Porque realmente é ridículo, né? A gente trabalha tanto, a gente está aqui dando a nossa vida pela loja, trabalhando produtos caros pra vir um bandido levar isso assim na maior cara de pau. É muito triste. Como você disse no começo da participação, Rosângela, você está indignada. Não tem como ser diferente, né? Não tem como ser diferente, porque a gente trabalha muito, né, Divino? A nossa vida aqui, a nossa família vem aqui. Meu marido e a minha filha, nós estamos aqui envolvidos nesse negócio. A gente fica dia e noite por conta disso. Aí vem um cara, simplesmente pula o muro, leva aí vinte e tantos mil reais de mercadoria da sua loja do nada. Então, realmente é indignante, gente. A população tem que se manifestar com relação a isso, porque não dá pra aceitar. Eu pensei duas vezes, porque é ruim, né, a gente ficar dando essas notícias. A gente quer contar coisa boa, mas eu acho que a população está indignada com isso. Então, a gente tem que falar e a gente tem que procurar saber até onde vai isso. É o que a Rosângela estava falando pra gente, ô Loares. Assim que nós chegamos, ela falou, olha, que pena que é essa a circunstância. Gostaria de estar recebendo vocês pra tomar um café, pra falar de coisa boa. Infelizmente, é pra falar desse furto, desse crime que aconteceu aqui na minha loja. Ô Loares, como você disse, as imagens são bastante claras, né? O pessoal de casa está assistindo. Dá pra ver o rosto do suspeito, do criminoso. Dá pra ver que ele tem uma tatuagem no braço. Quem tiver qualquer informação, então, sobre essa pessoa, tem que acionar imediatamente a polícia pra ajudar a desvendar esse crime. E quem sabe a Rosângela conseguir recuperar esses itens que foram furtados aqui. Prejuízo de mais de 20 mil reais. Cada cadeira, 2.500, Rosângela. 500 reais, cada cadeira. Preço de venda. Qual que é a característica dessa cadeira? Uma cadeira cara. Ela é cara porque ela é toda produzida em material que aguenta isso aqui, ó. Sol e chuva. Eu não tiro daqui. Passa chuva, sol, o que for, ela tá aqui. A madeira não muda, a corda não muda de cor. E eu botei a preta justamente pro meu cliente ver que tem qualidade. Fica aqui o tempo inteiro, eu não tiro. Não muda de cor, o alumínio não enferruja, não oxida, a madeira não estraga. Então, é um produto de... parece simples, mas tem uma qualidade muito superior. Justamente pra suportar esse tipo de ambiente. Então, por isso que tem um valor agregado alto. Fica aí, então, a indignação e o protesto da Rosângela. Obrigado, viu, pela participação. E, ô, Loares, vamos continuar acompanhando esse caso, então, torcendo pra que a Rosângela consiga recuperar esses itens e que esse suspeito, esse criminoso, vá parar atrás das grades, que é lá que ele tem que ficar. Ô, Divino, deixa eu pedir um negócio aqui. Pega uma dessas cadeiras, dessas que sobraram. E só uma, pra pessoa ver. Se alguém aparecer vendendo uma cadeira igual a essa, como é uma cadeira cara, uma cadeira de alto padrão, não é todo mundo que tem, não é todo mundo que compra. Olha aí, ó. Se alguém aparecer na internet vendendo uma cadeira dessa aí, se alguém aparecer em qualquer lugar aí, porque às vezes a pessoa pega, que eu duvido, se alguém tá lá roubando, não vai pôr isso em casa. Vai tentar vender pra alguém. Então, se você vê uma cadeira parecida com essa, seja vendendo na internet, seja oferecendo aí nesses sites de compra e venda, oferecendo pra você, avise a polícia, ou pelo menos procure a Rosângela e tem ainda. Obrigado, viu, Divino? Elias, coloca mais uma vez aí a cara do cidadão. Se você conhece esse camarada, pode ligar no 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, pode ligar no 190, que é o telefone da Polícia Militar, né? Olha aí, ele tem uma tatuagem na parte interna do braço. Isso é uma tatuagem na parte interna do braço, é um detalhe aí. Se você sabe quem é, avise a polícia. Se você não quiser falar com a polícia, vai lá nas minhas redes sociais, vai lá no Instagram do Aloares Ferreira, vai lá no direct, conta quem é que eu passo pra polícia, pra polícia, deixei bem famosinho, colocando ele sentado numa cadeira. Mas não é nessa cadeira cara, não. É numa cadeira daquela de delegacia. Obrigado, viu, Divino? Obrigado aí pela informação.